Calma aí, calma aí, o episódio já vai começar, família, então eu peço que vocês, mano, no início desse vídeo já deixa aquele likezão, já se inscreve no canal e ativa o sininho que é muito importante pra você não perder nenhum conteúdo aqui do canal, demorou? É o seguinte, mano, eu peço que vocês assistam o vídeo até o final e no final do episódio vocês comentam o que vocês estão achando da série, demorou, família? Então, bora pro vídeo que tá muito legal, deixa aquele like, já se inscreve no canal e ativa o sininho e bora pro vídeo! Cê é louco, mano, mais um diazão daquele jeito, né, tamo aí, pistolinha na mão já, mano, tem que ir lá falar com o patrão que até hoje eu não fui ainda, mano, passei o dia aí com o mano Pablo, tava comendo umas pizzas, juntou o Thiago também aí, fez aquela resenhazinha de cria, mano, que tava faltando mó tempão, até o careca apareceu aí, Matheus em careca, aí o bagulho ficou de verdade, mano, ficou maneiro, a rapaziada toda, brotamos, jogamos aquele Play 4, que eu acho que era um Play 4, né, mano, porque o Pablo falou que ia vender meu videogame, mas ainda tá lá, né, família, daquele jeitão, tamo aí, Mac, mano, pela ladeira aí, daquele jeito, passa nada e nem pode, aí, isso aqui se fosse tudo, tipo, lá em cima lá, mano, se não tivesse a represa aí ia ser maneiro, mano, mas também não ia ter nem favela, né, mano, deixa eu ir tocar a pistola aqui, mano, pegar o telefone aqui, escutar esse áudio aí, plip! Olha aí, mano, ia pra trás! Olha pra... Oxi! E aí, mano? Eita! Ô, vai cair aí, tio! Olha bem na minha cara! Que que foi, mano? Tu tá assim, tu tá meio estranho, mano, tu tá depressivo? Não, não, é ética! Tu tava o quê? Não, nada, não! Tá talaricano? Não, 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 não! Tu tava o quê, mano? Fala mais alto aí pra rapaziada, escutar aí, rapaziada, o talarico tá aqui, ó! É o quê? Ô, o cara botou uma boca de fumo aqui na frente de casa, mano! Ih, botaram, mano, é pra fazer nossa contenção, tá ligado? Nós é bandido agora! Nossa contenção! Nós? Você? Não, eu, Thiago, só falta tu, mano! Não vai, tá? E chegou, pula alguém aí, mano! Mano... Mano, sabe o que é passar por eles, mano? Ah, o que que tem? Mano, eu tô com essa roupa aí, você acha que eles vão desconfiar de mim, não? Eu acho que eu tô todo aleicano, mano! Pera aí, pera aí, fica parado aí! Ah, fica parado aí! Ah, um bom dia no cara, mano! Um bom dia no cara! É porque tu entrou pro clima, não pode dar um tapa na areia, não! Eu vim de um tapa, que é o tchic-tchic-tum-dum-tchic-tum-dum! Fala nada pra tu! Aí, Pablo, namorado, mano! Tu tá muito estranho, mano! Tu tá com algum problema? Tá trabalhando meu trampo ali, ó, de lava-jato, geral tá saindo... Quem vindo aqui estão... Por que que tu não lava a boca agora? Lavador de boca! Pera aí, eu vou ali na pia ali, eu vou lavar a minha boca! Aí, tu tá de sacanagem com a minha cara, né, rapá? É, mas, ó, vem se tira ali, mas aí, de namoral, pode levar, pega aí na carteira... É, deixa eu jogar aqui na bandoleira de novo... Ah, pra tu ver como é que nós tá bonito, né? Vê se eles tiram lá, mano, que ninguém tá querendo subir mais, tá ligado? Poxa, tá tudo com medo, tá achando que eu que vou roubar os carros, tá ligado? Aí, tu tem cara de ladrão, rapá? É, os caras tá comendo por causa daquela boca ali na frente? Para de calco, os caras tá com medo, mano! A gente deve tá com medo que a polícia não entrar aí, né, mano? E trocar tiro... Ah, mano... O celular aí tá trocando a linha... É... Pera aí, plip! Alô, bro... É, porque, assim, se você puder, eu desce aqui... Se você puder, eu desce aqui, eu só acho que eu entendi isso... Vamos ali, né? Vamos lá, mano... Caraca, mano, me deu um soluço agora doido aqui... Só de olhar pro Pablo, olha o boninho dele ali, rapaz, olha o boninho dele... Tá dando rebolando, né, Pablo? Ai, cara... Pum! Aí, na moral, eu não vou descer de maluco igual ali, não, família. Vamos descer aqui... Passar ali pela escadão ali, né, mano? Escadão de casa, daquele jeito... Cadê... Cadê pra subir aqui, mano? Ai, ai, ai... Porra, mano, isso aqui é a maior aventura morar aqui. Papo reto. Deixa eu entrar aqui, mano, vamos descer ali. Aí, papo reto, esse Pablo é todo maluco, todo mongolzão, mano. Ó, ó os cortezinhos dele aí. Ó os criatos, tá tudo aí. Valeu, valeu, PL! Falou, mano. Ih, qual foi desse maluco aí? Eita, lá vem os caras batendo no carro dos outros aí. Quero ver se tu tem dinheiro pra pagar um carro desse aí, Pablo. Pra ficar batendo aí, mano. Ah, o cara tá xingando meu escorte. Ah, mó bomba mesmo. E aí? Tapa naquele corda lá, tu vai ver. É... E aí, mano, esse carro aí, pula, pula aí. É tipo a graça. Tu só fica aqui, cara, né, ô vagabundo? É, falar pra vocês que ontem... E aí, Catiô? Rapaz, hello, bro. Hello, bro. Tem um filme, pô, que é o seguinte, mano. É que nós é o crime, não é o crime, demônio. É o quê? Hã? Então, o crime não é o crime. Não, pô, não, não. Ei, menino. Tô brincando, é porque é o seguinte, menino. Não, pô, é porque, ó, se liga, pô. A gente vai ter que cobrar lá, pô. A gente vai ter que vingar a morte do parceiro do Mano, tá ligado? Fica em sair na tua mão aí, rapaz. Ah, não tinha o que fazer, eu comprei nerf de água, né, pô. Quer entrar pro crime, quer entrar? Pô, entrar pro... Eu já sou do crime, pô. Eu sou lá dos Bloods, tá ligado? É, parê, agora é depois. Quem é doente coletivo? Eu comando lá. Eu comando um monte dos Estados Unidos, pô. Aqui lá é só, tá ligado? Aí, ô, careca. Não tem disposição ou nada. Que careca, pô? Quem é careca? Que careca? Fala uma parada aqui pra vocês, aquele tal do Pabllo é talaríaco, né, mano? Ô, Pabllo, tá enfinando a bola por quê? Eu só tô volando, eu só junto, meu irmão. Eu conheço o saco do Pabllo. Ô, Pabllo, rapaz, eu falo, mano, que todo dia que passa o Pabllo fica mais estranho. Ninguém acredita em mim. Aí, Gordinho. Fala aí, meu parceiro. Conhece o meu carro aqui, mano? Conheço não, mano, tô vendo agora. Qual o nome dele? Ó, te falar o nome dele? É Grazi. E aí, Grazi, prazer, viu, Gordinho? Porque é aqui, ó. Aí, namorado, vocês, é maneirinho, mano, maneirinho. E aí, mano, vai fazer o que hoje? Eu vou ficar quicando, mano. Que? Aqui, ó. Quicando, pô, aqui, ó, quicando. Ih, esses bagulhos não é muito maneiro, não. Tá meio estranho. Ih, o rádio tô ficando aqui, peraí. Cric, cric, passa a visão. É, tá na voz aí? Cric, cric, acho que sim, mano. Fala aí. Cric, cric. É, é o seguinte, tem como tu subir aqui no muro? Eu quero dar uma palavra em tu aí, mano. Cric, cric, já é? Tô chegando aí, paizão. Caraca, cadê o ruim familiar? Vamos descer lá no Escria lá, né, mano? Daquele jeitão. Ih. Qual é, mano? Vou dar um pulo ali embaixo, ali, hein? E aí, Pabllo? Quem recorre no seguro? Ah, quem recorre no seguro, né? Se eu derrimento pra ver, aqui no Fabio também. Ô, talarico. Oi. Me leva ali rapidão, mano. Todo respeito. Quer levar? Espera aí que eu vou pedir a moto do PL prestar. E aí, PL? Fala aí, Marcio. Dá uma moral aí, mano. E aí, mano, empresta tua moto só pra me descer ali. O Pablo vai trazer de volta. Já tô na ignição, já. Já, já. Agora que eu quero essa moto. O que tu quer o quê, Pablo? Não. E agora eu falei que agora que todo mundo quebra na moto, entendeu? Eu dou uma quebrada. Qual foi, meu parceiro? Ó, me avisei que se o Pablo fizer besteira, tá ligado? Não, mete ele a... É, moleque. Moleque, tu nem é do crime, rapaz. É, meu... Cara, esse cara é maneirinho, né, família? Vamos descer lá, mano. Ó, milho eduquisada. Tu acha que eu vou deixar tu pilotar, mano? Tu morre de roda. Ô, rapaz, não bate aqui, não, duro. Não bota a minha, não. Ó, segura meu fuzil aí, mano, que tá meio de lado aí, né, mano? Na bandoleira. Ei, pode quebrar esse carro velho aí. Valeu, valeu, mano. Já volta aí. Aí, Pablo, papo reto, mano. Cada dia que passa, tu fica mais estranho, mano. O que que tu tá fazendo, mano, da vida? O quê, mano? Não, é porque eu achei que os caras nem me reconhecer. Aí vem o Mateuzinho e me dá um tapão no orelhão. Pô, tu quer fazer voz fina, mano. Tu já é estranho. Pô, eu tive que improvisar. Improvisar, improvisar, improvisar. Vou te falar nada não, hein, Pablo. Aí, papo reto, mano. Sobe com essa moto voada, mano, porque isso aqui é roubado, tá? Eu não vou dirigir então, vai ficar aqui onde ela tá. Mano, tu vai subir com a moto, tu tem um probleminha com tudo, né? Ontem tu tava com a mão na pistola. Não, mas tu me obrigou. Não, eu briguei nada não, ninguém faz nada obrigado não, rapaz. Essa moto aqui é do PL, né? É, mano, vem até te fazer nada não. Se tu sair morto, eu não vou fazer nada não, hein, mano. Mano, brinca muito com a tua vida, filho. Suave, né, família? Vamos subir aqui, vamos encostar lá no patrão lá, né, mano? Ver o que ele tem pra desenrolar com nós. E é isso, mano. Vamos que vamos subir aqui, que agora a ladeira aqui é cansativa, mano. Vou falar pra ele botar a escada rolante aqui, meu parceiro. Que par... Mano, o bagulho é que é surreal. A escada rolante e o elevador, mano. Que, na moral, é mó rolezão pra chegar até lá em cima, né, mano? Vou subir com o fuzil assim na bandoleira mesmo. Tô muito afim de ficar com o fuzil na mão, não. Vamos que vamos, daquele jeito, família. Papo reto, mano. Mó ladeirão, tive que jogar o fuzil pra frente, mano. O bagulho já tava surreal, mano. Sem maldade. É, mano. Ó, tem que parecer mais tranquilo aqui hoje. Tranquilo é entre as, né, mano? Como eu falo, pra chegar até aqui, mano, passa por vários bicos. Valeu, valeu, meus amigos. Tamo junto. Vários bicos, mano. Pra chegar aqui no topo aqui, mano, tu tem que ser maluco, filho. Chegava a fazer alguma merda, tem que ser maluco. Porque os cria aqui é tudo de exposição, ó. Tamo é a luneta no fuzil do maluco. Valeu. Valeu. Rapaz, os caras já me conhecem como buchechudo, mano. Vou cuidar favela, não é nem uma gordinha. Buchechudo, buchechudo, tropa do buche... Me empolguei, mano. Valeu, valeu, valeu. Fala aí, buchechudo, meu parceiro. E aí, paizão. Solta o papo aí, meu cumpadi. É, enfim. Fiquei sabendo na parada aí que eu não fiz nada não, mano. E qual foi, pô? Tá maluco? Ó, seguinte. É, você quer sabendo aí que tu tem carteira habilitada aí? Tem, tem, pô. Tá certo, cê? Sério mesmo? Não, mas... E tu tem passagem aí, ô, com a polícia? Não, tem passagem não, não. Nunca rodei, não. Minha primeira vez que eu tô segurando a arma, mano. Meu pulmão tá meio ruim. É, mas é o seguinte, ó. Eu tava na missão pra tu. Falar comigo. Quer aceitar ou quer cair fora? Ah, aceito, mano. A gente tá aqui pro que deve é, né, mano? Pô, é o seguinte. Como todo mundo... Eu não sei se tu sabe aqui, tá ligado? Eu tenho uma mulher. É, tem, né? Nem na favela que ela fica. Minha gata, né? Atual, né? É. Mas seguinte, ó. Tu vai fazer uma parada pra mim que eu tô querendo fazer uma mega surpresa pra ela, mano. Ih, já é, paizão. Só falar que você agita essa boa aí. Seguinte, ó. Como tu tem habilitação e não tem confritação pra ficha, né? Com a polícia. Aham. Já até desenrolei com o menor lá embaixo lá. Vai ter um carro pra tu lá. O carro não é roubado, já é de casa. Não, já é. Já é, mano. Aí tu faz essa missãozinha pra mim lá. Que tu vai tá recebendo a premiação aí, tá ligado? Pra fazer isso aí. Porque eu confio muito em tu, tá ligado? Eu tô um moleque progídio. Já é? Não, tranquilo. Faz essa metinha pra mim? Fácil, pô. Vou fazer o seguinte. Vou deixar até o fuzil aqui. Vou deixar a pistola também pra não ter problema de rodar, já é? É, tranquilo. Isso aí, mano. Aí, ó. Tá vendo? Quando o menor é diferenciado, né, mano? Não, vou botar aqui em cima aqui, ó. Deixa aí, ó, família. Vou botar o fuzil aqui, ó. Pra não é diferenciado, é isso aí. Aí a pistola também tá aí, ó. Pra não ter problema de rodar, né, mano? Que pô. Aí tu, rapaziada, já tá arrumou o carro lá pra atuar e tu pega aquele carro lá, já é? O bagulho já tá tudo lá pra entregar pra ela, né? Não, já é então, pajão. Vou descer lá, valeu? Valeu, mano. É nóis, é nóis, pô. O endereço, qual que é? É o 006, a rua dos cachorros. Já é, já é, paizão. Tamo junto, hein? É, família. Vamos descer, né, mano? Missãozinha de lei hoje, né, mano? Graças a Deus dá uma olhada na pista. Já não aguento mais ficar rodando aqui no quadrado aqui, mano. Que é essa comunidade aqui. Mais suave, né, mano? Vamos descer aqui pra não perder muito tempo. Vamos encostar lá. Levar esse presente aí pra patroa, né, mano? Que é a mulher do patrão, é a patroa. Vamos que vamos, daquele jeito, família. Cê é louco, mano? Passei ali no bar, já peguei a chave do carro, ó. Um tida, mano. Aí, papo reto. Achei que era a Mercedes, uma BMW. Ah, o tida tá tranquilo, né, mano? Ó. Deve tá aqui na mala aqui o presente da mina dele lá. Bom, que é só a gente entregar, né, mano? Aquela parada de pombo correio. Dá um rolezinho na pista, mano. Tem um pouquinho dessa voltzão, né, mano? Daquele jeito. Opa, deixa eu escutar o audizão aqui. Aí, gordinho. Seguinte, mano. Se tu quer... Põe alguma casa que você esteja na rua. Traz um Big Mac aí pra mim. Valeu. Pli. Ué, mano. Não sai da favela, não. Te esqueci. Tu que vai ter que ir lá buscar, mano. Pô. Acho que eu vou dar esse mole pra ele. Ele que vai lá, mano. Bobão ele, mano. Bobão. Pli. Acha que eu não sei que tu tá na rua? Eu ia ali. Eu tava no banco, rapá. Pli. Que rua que eu tô o quê, mano? Que rua que eu tô no alto da favela aqui, tio. Falando besteira aí? Tá de maluco. Vai ter que dar de maluco. Desceu a favela agora e falou que tava no banco. Pera aí. Ah, não é tu que tá nesse tio da... Aí, não? Pli. Que tio do quê, mano? Tá maluco, rapá? Eu, hein? Tá usando droga, hein, mano? Qual foi? Que bicho malandro, mano. Ele quer que eu compre um bagulho de qualquer jeito. Não vou escutar mais, não, mano. Vou escutar aqui. Pera aí. Pli. Pô, mano. Tô usando droga, não. Mas, pô. Digo que eu vi o bichachudo ali dentro. Pli. Aí, tu me respeita, hein, rapá. Namorar, hein. É, família. Vamos encostar lá, né, mano? Vamos procurar a casa aqui. Pelo jeito é por aqui, né, mano? Aí, saudade de morar aqui. Papo reto. Vamos que vamos procurar essa casa, mano. Daquele jeito. Pô, mano. O maior rolezão ainda não encontrei o endereço, mano. Mas, pelo que eu tava vendo aqui, é no final dessa rua aqui. Até então tá tranquilo, né, mano? Ó. Deixa eu mandar uma mensagem pro Pablo aqui. Pera aí. Pli. Aí, ô comédia. Tu já saiu pra comprar o nosso lanche, mano? Aí, ó. Mac. Pli. Eu acho que é aqui, mano. O bicho escuta o áudio rápido, né, mano? Pli. Aí, mano. Tô atrás de tu, ali. Tô atrás de mim. Pli. E sai fora, rapaz. Como assim? Acho que é aqui a casa da mina, né, família? Daquele jeito. Ó, suave. Aí, ó. O potencial desse comédia aqui. Pli. Tá sentindo a mensagem de tu, aí, né? Pli. Aí, mano. Já te mandaram a merda hoje? Aí, Mac, família. Tem que guardar o telefone aqui. Desligar, né, mano? Aí, ó. Mac. Deixa eu abrir aqui o porta-malas aqui pra poder pegar a surpresa da mina, né, mano? Vamos ver o que que é. Até eu vou me surpreender agora. Aí, deixa eu pegar aqui, mano. Vamos que vamos aqui pegar aqui, né, família? Daquele jeito. Cadê? Deixa eu baixar aqui pra pegar. Aí, mano. Já peguei aqui, ó. Um buquezinho de flor. Mac, né, família? Ah. O problema é que, tipo assim, esse vizinho veio aqui e baixar aqui. Eu tô entregando aqui. Mais suave, né, mano? O patrão tá ligado? Então tá suave. Tô com a campanha aqui, ó. Tling. Tum. Já vai. Pá, tudo bem? Eita. Caraca, mano. Tô nervoso. Tô só no fim, família. Papo reto, mano. Parece até que é pra mim, mano, esse bar. Opa. Ô. Oi. Tudo bom? Então, é, eu vim trazer um presentinho pra senhora e pra você. Peraí, entra aqui fazendo favor. Pode deixar. Deixa eu botar aqui o presente aqui, né? É, 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 é. Aulas. Rapaz. É, o seu marido pediu pra me trazer aqui. Eu trabalho pra ele lá, sabe? Qual que é o seu nome? Eu sou o Gordinho, prazer. Gordinho? É, então esse presente é pra mim. É, eu posso colocar onde? Eu já vou embora, viu? Coloca aqui na mesa. Pode colocar aqui na mesa. Tá bom. Não tem problema não. Deixa eu colocar aqui, família. Aí, ó. Já tô indo embora. Já tá aqui, ó. Pra gente estar aí. Peraí, você trabalha pro meu marido? Trabalho. O que que você faz lá? Eu sou bandido. Você é bandido? É. Você tem arma? Não, eu deixei lá porque eu... Você podia me mostrar a pistola, né? É, eu tô desarmado aqui. Você pode me ajudar a carregar o negócio lá em cima? Posso, posso ir. Que eu tô precisando de uma ajuda. Vem cá. Meu amigo do céu. Olha isso, rapaziada. Na moral, mano. Que isso. Opa. Aqui? Aqui mesmo. Tá. O que que a gente pode pegar aqui? Essa aqui? É, então... É porque, assim... Eu não sei se você vai conseguir com roupa. Com... Como assim? Tirar a roupa. Eu... Eu fazer o quê? Tirar a roupa. Tá bom, tá bom. Pode deixar. É... Eu vou virar aqui, viu? Eita. Que merda, mano, que eu tô me metendo, família. Aí, mano. Já tirei. Pronto, viu? Nossa, você é bem gordinho, hein? É... Eita, perdão. Mas, dá pra cima. Hã? É... Eu vou trancar a porta aqui, viu? Por que não? A gente ainda ia pegar o negócio ali? É... Deita na cama. Pode deitar. É... Eu... É... É... Tá tranquilo. Eita. Vai apagar a luz aqui também. É... Não... Beleza. É, rapaziada. Deu ruim, mano. Deu ruim. Eita. Eita. Eita.